Nós vamos aprender a fazer um porta-maquiagem com espelho. Vamos começar pela tampa. Toda tampa, nós temos que passar cola e colar no sulfite. O sulfite é aquele sulfite que a gente usa que nem caixa francesa, que eu coloco a reguinha e faço a divisória deles. Então, eu vou todas as partes da tampa colando no sulfite. Eu colo para um lado, depois eu colo para o outro, na linha que nós já demarcamos, que são aqueles 5 milímetros, que dá uma canaletinha, ó, e vai ficando assim, ó. Passo bem a mão do outro lado. Não posso trocar o lugar das peças, porque vocês vão ver que ele encaixa direitinho. Essa tampa encaixa direitinho na caixinha que vai com o espelho. Colo para um lado. Depois, quando ele está solto, eu venho e colo para o outro. Passo bem a mão para o outro lado, depois de colar. Aí, olha só. E a última parte, a última parte, eu vou pôr aqui, ó. Então, a nossa tampa ficou assim. Parte onde eu vou encostar a caixinha e o fundo. Essa é a partezinha da frente que vai fechar aqui, ó. Nossa tampinha é que nem uma bolsinha, ó. Tá? Passo bem a mão. Venho diretamente para o tecido. Todas as canaletas eu viro para baixo no tecido. Olha, canaleta fica aqui embaixo. Por quê? Porque agora eu vou colando, ó. Ponho na linha, mais ou menos, do tecido. Esse tecido está bem tortinho. E venho, ó. Primeira partezinha. Passo bem o pincel. Tiro o excesso com o rolinho. E põe. Isso aqui está tortinho. Vou bem na linha para depois não ficar feio. Viro. Passo bem a mão. Lembrem como a gente faz. Primeiro papelão, depois canaleta. Canaleta a gente ajuda com a espátula, ó. Tá? E vou indo, ó. Papelão. Eu já posso fazer o papelão e já passar dentro da canaleta o pincel, ó. Porque agora eu desço, passo bem a mão, ó. E já coloco aqui na canaleta com a espátula, ó. Então, minha tampa está pronta. Agora eu viro. Corto os quatro cantos, ó. E viro os quatro cantos para dentro. Puxo com a espátula. Se tiver fiapinho, ó, eu corto para depois ele não ficar aparecendo. Cantinho, caprichem, gente, nos cantos. Ó, minha tampa está pronta. Então, ela é assim, ó. Vou pôr de lado para vocês verem. Tá prontinha. Vou deixar aqui, reservar, que depois eu tenho que pôr fechinho. Agora eu vou montar a caixinha. que vou pôr maquiagem dentro, ó. Então, eu tenho o fundinho e as quatro laterais. Então, eu vou fazer como uma caixinha normal, ó. Passo o tecido. Ponho aqui bem na pontinha. Como toda a caixinha, eu viro a minha bordinha de cima, que é para um melhor acabamento, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Todos os quatro cantinhos. Eu viro, puxo bem com a espátula. E o fundo não preciso, porque eu corto os quatro lados. Cuidado, se o tecidinho for muito clarinho e tiver desenhinhos que não dá para ver. Colar no lado oposto do avesso, tá? Gente, cuidado. Não façam isso. Essa caixinha é estreitinha, mas cabe batom, cabe lápis, compridinho, rímel, porque eu fiz o teste antes de montar e deu certinho, ó. Puxo bem, viro. Puxo bem, viro. Não deixe o cola correr para frente, escorrer, gente. Dobra. Ó, segura um ladinho para cima. Desce. Outro ladinho. Aqui atrás, ó, eu ponho a mão por dentro para ele não afundar, por ser muito fininho. E vira. Esse porta-maquiagem pode ser para primeiros socorros também, para deixar no porta-luva do carro. Daí, se vocês quiserem, pode fazer um pouquinho mais larga a caixinha aqui de dentro. Deixar no escritório. Uma eventual necessidade. Ó, ponho a mão por dentro. Daí a gente acerta inteirinho, por ser muito pequenininho. Ó, essa fita de baixo eu não vou precisar tirar, então minha caixinha está quase pronta. Agora nós vamos para o espelho. O espelho é assim, ó. Eu tenho o encaixe do espelho e eu tenho o que vem por cima do espelho, que é um pouquinho mais largo. Eu vou passar cola nesse aqui. Esse encaixe de espelho eu vou deixar aqui reservadinho. Olha só. Passa o cola em toda a volta. Colo bem no meio do tecido. Eu preciso deixar dois dedos para cada lado, gente. Daí eu faço aquele corte assim, ó. No cantinho, picoto. Lembra que nós aprendemos a fazer o lixinho, a tampa do... Da caixa de lenço de papel. Quem não assistiu, vão lá procurar. Todos eles a gente faz dessa forma, ó. Corta dessa forma. Agora eu viro todas as laterais para fora para fazer um bom acabamento aqui, para o lado direito. Ajuda com a espátula. Tá certinho. Agora eu vou fazer assim. Nunca posso passar cola no espelho. Então eu vou pôr cola na bordinha do papelão e eu vou virar o espelho aqui com a borda de espelho, ó. Porque daí, por que eu não posso passar cola no espelho? Porque o espelho vai manchando, tá? Então olha só. Corta os quatro cantinhos sem tirar do lugar. Para não ficar excesso de tecido. E olha o que eu vou fazer. Eu vou passar cola só aqui no papelão, ó. Aí eu puxo com a espátula bem firminha. Aqui onde está o espelho, eu posso passar uma fitinha. Mas eu não posso pôr cola, tá? Cantinho bem direitinho, ó. Aqui eu posso fazer aquela técnica. Ó, vou levantar com o papel para vocês verem, ó. Tá? Ó, meu espelho está pronto. Esse espelho eu posso colar ele aqui, ó. Tá? Então eu não vou passar cola aqui também. Vou passar cola só aqui nas bordas, ó. Vocês vão me perguntar, posso virar o tecido para a caixinha? Também pode, gente. Não tem problema nenhum. O único medo que eu tenho é do espelho ficar muito solto. Por isso que eu viro ele aqui, tá? Ó. Põe aqui bem centralizadinho. Ó. E só vou passar fita nessa parte de cima. Ó. Por quê? Porque eu vou pôr um pezinho em cima do espelho para esperar eu fazer as laterais de acabamentinho dele, tá? Então, olha só. Vou guardar ele aqui embaixo da minha pote de fita para fazer um pezinho aqui e vou fazer as laterais. As laterais, eu cortei ela um pouquinho maior porque daí ela cobre tudo. Olha só. Eu ponho ela na linha também. Corto os quatro cantinhos, ó. Vou fazer o outro que eu quero ensinar o negócio para vocês. Faço a mão. Corto os quatro cantinhos. Então, é assim, ó. Eu vou passar cola na parte de cima e na parte da frente. Só que assim. Eu não posso errar o lado porque ele vai para frente do potinho e a frente do potinho tem que ser igualzinho os dois. Se tem excesso aqui, eu posso tirar. Ó. Eu cortei, colei esse assim. Esse daqui eu tenho que colar da mesma forma para encaixar na tampa nas laterais da caixinha. Para a parte de cima, eu faço, fecho. E agora eu vou fechar o lado de cá. Olha só. Ficaram os opostos para eu pôr assim na caixinha. Agora vem aqui, ó. Passo cola na lateral. Já posso pôr aqui, aqui. Eu poderia ter virado o tecidinho daqui para cá. Eu preferi não fazer isso. Deixa eu passar um pouquinho. A gente cola aqui na ponta, que aqui está pouquinho. Eu preferi não fazer isso porque eu tenho medo que o espelho fique muito solto. Mas pode, gente, ó. Ó. Põe aqui. Agora sim eu ponho fita em tudo, ó. Senão eu tenho que pôr e tenho que tirar, gente. São dois trabalhos. Agora eu ponho aqui para dentro. Aqui atrás eu viro e aqui atrás também, ó. Eu posso pôr uma... Agora eu venho para o outro lado. Minha parte de dentro da caixinha, ó. Com o espelho, está pronta. Agora eu vou para as partes do acabamento. Eu tenho que prestar bem atenção. Esse é o acabamentinho maior e esse é o menor. Então esse é o de dentro e esse aqui para a ponta, ó. Então eu vou fazer assim. Esse aqui da ponta é o que eu vou pôr fechinho. Então eu vou pôr e vou colar os quatro lados dele para dentro. Tem que olhar bem o lado do tecido porque ele... Olha só. Corto os quatro cantinhos e viro tudo para dentro. Se vocês conseguirem fazer essa pecinha, mandem fotos para a gente postar o trabalhinho de vocês. Não esqueçam. Deixem lá seus comentários para a gente saber o que vocês acharam. Viro os quatro lados porque aqui eu vou pôr fechinho. Então eu acho melhor as pontas dele para medir com a régua. Eu coloco um fechinho com um imã. Esse segundo eu ponho bem no meio, ó. Deixa eu pôr aqui em cima para vocês enxergarem. Põe bem no meio do tecido. E daí eu não corto nada. Eu vou deixar as abas dele laterais abertas. Só vou puxar assim, ó, para elas irem um pouquinho para dentro, ó. Então elas ficam com as abinhas para dentro para não aparecer as laterais. Puxo com a espátula. Então esse daqui é o segundo. Eu deixo as abinhas abertas. Para quê? Para elas cobrirem aonde tem a canaleta, tá? Agora esse aqui eu passo cola em todo ele. Passo já direto. É uma peça maior, já passo o rolinho. E esse também eu tenho que fazer assim, gente, ó. Eu tenho que pôr no cantinho e deixar uma abinha maior para cobrir também o espaço da canaleta. Passo bem a mão. Ó, só vou cortar as duas pontinhas de cima. Por quê? Quer ver? Vira. Vira aqui, ó. Põe um pouquinho para dentro, ó. Olha aqui, gente. Eu ponho um pouquinho para dentro. Então eu não preciso cortar. Passo cola. Não usem um tecido que manche muito porque nessa hora de colar essas abinhas mancha demais, tá? Vou começar a montar. Olha só. Essa primeira parte aqui, porque esse daqui vem aqui, né? Essa primeira parte aqui vai meu fechinho. Então ela eu vou medir o meio e vou colocar uma das partes do fechinho. Daí aqui, ó. Eu não consigo abri-lo porque ele é bem fortinho. Então o que eu faço? Eu abro com... Se eu conseguir enxergar também, né? Achei. Ó, eu abro com estilete. Então eu venho aqui, marco os dois lados das... da perninha. Ó. Venho para o outro lado, marco melhor, porque daí já dá para enxergar. Coloco ele, ó. Ó. Tá? Com a ponta do estilete, ó. Eu aperto bem na mesa e eu tô com o primeiro lado do fechinho pronto. Daí, olha só o que eu vou fazer. Vou colar essas duas primeiras partes. Essa terceira não. Vou deixar aqui para eu não colar. Vou colar essa primeira parte. Eu preciso colar essa primeira parte, gente, porque o meu primeiro lado do fechinho tem que estar fixo para eu conseguir achar o segundo, ó. O que que eu faço? Eu centralizo. Olha se tá bom para cá e para cá, ó. Tá certinho. Eu só vou pôr fita aqui, ó. Nessa ponta e nessa ponta aqui. O resto eu vou segurar, ó, com cola. Passo bem a mão. Dá esse daqui. Então, esse daqui tá coladinho, ó. Agora venho colar essa parte que tá com o fechinho aqui, ó. Fazendo o acabamento. Vem aqui. Dá um passinho. Bastante fita. Ficou assim, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou localizar onde tá aqui o ímã. Olha o que eu faço. Eu fecho a caixinha, ponho um pouquinho de cola no fechinho e volto. Aperto. Localizei onde tá. Venho pra cá com a minha outra parte. Marco as perninhas com o estilete. Marquei. Coloco o ganchinho. Aperta bem. Daí sim eu posso colocar o último acabamentinho. Aí eu finalizo aqui escondendo as garrinhas do grão. Tecidinho seguro. Passo cola. Se for um tecido escuro, cuidado pra não manchar. Daí agora, olha só. Passo cola na base. Bastante, gente. Papelão com papelão. Tudo bem. Viro aqui pra tampinha, ó. E centralizo direitinho na base. Põe um pouquinho pra fora pra pôr fita nas laterais, ó. Puxo bem forte de cima pra baixo e viro. do outro lado a mesma coisa, ó. Puxo bem forte e viro. Olha se tá centralizadinho, tá? Viro aqui e passo cola aqui embaixo, ó. Ó, escorreu um pouquinho aqui pra dentro eu tiro. Viro aqui, ó. Vou primeiro passar a fita de trás pra frente, ó. E daí, aqui do outro lado segurando bem, ó. Abro. Porque senão fica esse buraco aqui, ó. Então, eu abro passo bastante fita aqui. E agora eu tenho que passar aqui também senão aqui também fica aberto, ó. Posso pôr assim pra fora, ó, pra me dar mais firmeza e puxar, ó. Nosso porta-maquiagem ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixem seus comentários, continuem acompanhando o nosso canal, deixem seus likes, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.